Bom, nós vamos subir a Serra do Frio para conhecer o tamanho da devastação que está sendo feita ao longo dos anos e para isso nós vamos ter o apoio importantíssimo do IMA através do Marcos que vai nos acompanhar e até vai nos ciceronear lá na Serra. Ele que conhece tão bem o ambiente e vai com a equipe do BR-104 para a gente ver exatamente o que acontece e se possível propor soluções para resolver esse problema definitivamente. Tudo bom? Tudo bom. Vamos então. Vamos lá. Vamos então. Vamos lá. Essa área aqui antigamente, há muitos anos atrás, era uma região hereditária. Foi um dote dado a alguém que tinha posses na época, que herdou essa região todinha aqui, que hoje é denominada como região dos frios. E ao passar do tempo, essa área foi sendo fragmentada e sendo ocupada por alguns parceiros. que além de querer ocupar e fazer uso da área, trouxe com eles esses costumes de desmatar para o quê? Poder plantar e poder criar, fazer das áreas, áreas agropastorias, que é para criar seja gado, seja cavalo, seja suínos, enfim. O que traz a causa do desmatamento progressivo da região dos frios, que vale também, vamos inserir aí a Serra dos Frios, é isso. É a exploração das áreas para diversas culturas. Um fato que ocorreu aqui, não só na Serra dos Frios, como toda a região nordeste, principalmente, foi a questão do pro-álcool, na década de 60, né? Onde o regime, na época, o regime militar, que estava sobre presidência do Brasil, deu carta branca para usineiros que tiveram de Mata Atlântica ser derrubado para aumentar a produção de álcool e açúcar no Brasil. Então, isso deu carta branca aí para o que foi de usineiro sair derrubando. Inclusive, uma área atrás da Serra dos Frios, antigamente, era a área de cana-de-açúcar. Hoje, não. A usina que era responsável faliu, a área está regenerando, foi ocupada com outro tipo de cultura. Marcos, desde quando você caminha por essa região, nessa mata? Aqui é desde... com efetividade, acho que desde 2016. 2016. Com mais efetividade. Você percebe alguma diferença com relação ao desmatamento? Se houve uma extensão da área, se houve alguma diminuição? Houve... em certos pontos específicos, houve avanços, outros pontos como esse aqui. Houve um congelamento, o cara está regenerando. É muito dinâmico. Vai conforme a localidade. Mas isso, você acha que é em função das ações de fiscalização ou porque não tem mais morador? Enfim, qual a causa? Do aumento... De ter paralisado ou de não ter aumentado? São ações. São ações de fiscalização. São, né? São. Então, vale a pena. Esse seu trabalho tem valido a pena. Vale, tem valido. Então, o que estreitou muito a questão da fiscalização dentro da unidade de conservação, principalmente nessa região, até vocês mesmos do B104 vêm acompanhando ultimamente, foi uma ação integrada, que é coordenada pelo ICM-1000, que foi unir os três entes, os dois entes, na verdade. São três entes, mas são dois entes, federal e dois estaduais, que é o Batalhão de Polícia Ambiental e IMA, em ações específicas nessa região. Entendeu? Então, é ação voltada para... de combate ao tráfico de animais, à caça e ao desmatamento legal. E se isso não for contido, você acha que consequências nós teremos? Se não for contido, a população já vem sofrendo com isso aí. E o que mais é mais aparente em relação ao desmatamento é a questão hídrica, né? Você acha que é uma consequência direta? Isso, isso. Porque o que preserva o nascente, o que preserva os óleos de água, os minadores de água, justamente é a vegetação. Assim como não só a Serra dos Frios, mas todo o elevado desse porte, que ainda contém vestígio de mata atlântica, ele tem uma interferência direta e indiretamente no clima local. Porque existe o clima, assim, o clima zona da mata, que vai ser um clima tropical, lógico. Porém, essas regiões de altitude específicas, existe um clima próprio. Entendeu? Então, ela interfere tanto na questão do ciclo hídrico da cidade, vou dizer que da região toda, mas na cidade, com certeza, interfere no ciclo hídrico, seja no ciclo de chuva, seja numa seca regional mais prolongada, seja num aparecimento ou desaparecimento de nascentes, entendeu? Então, interfere sim. Então, geograficamente, interfere sim na questão do microclima, do bioma específico, da fitofisionomia local, interfere. Em 2015, entre 2015 e 2016, aqui foi um área objeto de autuação do ímã. Estava sofrendo, paulatinamente, processo de supressão de vegetação nativa, sem autorização, de forma totalmente inadequada. E quando nós abordamos aqui, a equipe do ímã, teve até um incêndio também, estava usando fogo para fazer a supressão. Nós autuamos, embargamos essa área. Não era assim, estava solo exposto na época. Tinha só algumas frutíferas que já foram plantadas, não são nossas, são exemplares exóticos. E a gente vê que o trabalho, assim, surtiu. Que a área está tentando regenerar, já está dando um ar de sobrevivência e se mostrando que quer voltar a ser o que é. Ou seja, a natureza só quer uma oportunidade. Isso, só quer uma oportunidade. O que que predomina aqui? Qual é o tipo de árvore, de vegetação predominante? Principalmente nessa parte que está bem fechada. Aqui tem sucupira, é bem predominante aqui. Madeira de lei. Ipé amarelo, a gente vê muito por aqui. Pau amarelo, que é diferente do ipé amarelo, que é um tipo de madeira que é bem... Também é nobre. É nobre. Jatobá, temos muito por aqui ainda. Então ainda tem muito isso. Ainda tem. Que é a vegetação nativa, que felizmente ainda tem uma grande quantidade. Por enquanto, graças a Deus. A gente espera que com o trabalho e a efetividade isso se prolongue aí por mais tempo. Ô, 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 Marcos, mas o imã, ele não pode apressar isso, dar uma focinha para a natureza, tipo fazer uma refloresta. Pode. É porque é o seguinte, como é que funciona? Quando a gente chega numa área dessa e autua o embargo responsável, aí existe todo um processo, onde dentro desse processo ele apresenta um prado, que é um programa de recuperação de áreas degradadas. Então, dentro desse processo, ele é obrigado a fazer o reflorestamento com acompanhamento do imã. Ele não pode chegar aqui, tipo, vai plantar, sei lá, jaqueira. Não pode. Tem que plantar só a espécie nativa, qual existe aqui nessa fitofisionomia aqui da serra, entendeu? Então, isso é um processo que é acompanhado pelo imã. Agora, o que a gente observa, por exemplo, lá embaixo, né? Uma extensão grande de capim que foi plantado depois de um incêndio, né? Que você me disse que houve autuação. Isso. Mas só, e o capim que tá lá e bem forte, cresceu. É, porque há uma controvérsia aí, infelizmente a lei é muito vaga, no que ela restringe muita coisa, ela deixa muita coisa a Deus dará. Tipo, o proprietário que tem, o proprietário rural, que tem uma propriedade no certo porte, na Mata Atlântica, ou seja, aqui no Nordeste, seja Mata Atlântica ou seja Sertão, ele é obrigado a só preservar 20%, entendeu? É diferente na Amazônia. Você vai na Amazônia, ela é obrigada a preservar 80%. Então, mesmo ele fazendo um processo, digamos, criminoso ou não, ele é autuado, mas se no cadastro rural dele lá, aquela área que era de vegetação, mesmo ele sofrendo a penalidade, e depois ele falar que é uma área para usos múltiplos, seja para plantar cultivo, seja para plantar capim, infelizmente a legislação permite para que ele faça isso. Mesmo ele sendo multado, tá, 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 entendeu? Eu sei dessa... Aham. Nas propriedades rurais, né, essa coisa toda, tem um percentual que ele preserva e outro não. Mas nessa área que tem plantação de capim hoje, realmente é desse proprietário? Ele comprovou isso? Ou é do Estado e o Estado não está fiscalizando adequadamente? Entendi. Existem áreas aqui que se chama da União, né? Área da União, que pertence à União. Então, existem áreas que foram adquiridas conforme o tempo, por uso capião, por pulseiro que conseguiu, enfim. Essa área de capim, eu creio que seja do proprietário, porque quem faz essa análise, quem apresenta a documentação, quem analisa tudo é o jurídico do Estado, a procuradoria interna lá do IMA. Então, agora, exatamente, não sei se informar se 100% é dele. Mas eu creio que sim, que a área não foi embargada, foi embargada só durante o incêndio, só durante o caso criminal. Mas depois houve o processo de regularização, então, eu creio que sim. Então, vá na frente, você é o guia. Vamos lá. Vai espantando os animais aí. Vai espantando os animais aí. Já estamos indo agora na mata fechada. Aqui fechou, de ver. Ela tem... Ela está suplantando até o que o homem plantou, no caso, sabiá. Essa espécie aqui e a Umba-Uba, são os dois primeiros vetores de área em regeneração. Vejam a espessura das árvores. Uma copa Iba. Qual idade, né, dessas? Deve ser centenárias, né? É, com certeza. O que? O visgueiro. Ela tem uma copa bem... Bem característica. Você vê na mata, você logo identifica ela, que é uma copa toda achatadazinha. Bem bonita. É o visgueiro. Está pequenininho ainda. Agora, finalmente, depois de muito esforço por dentro de capim seco, com medo de cobra, chegamos na mata. E olhem só a espessura das copas, o tamanho, a altura das árvores. Aquela dali, qual é? Que árvore é aquela? A grandona lá é uma copa Iba. Copa Iba, que o óleo dela serve de remédio. Isso. O pessoal que é mais naturalista, certamente, já curou muitas inflamações, muitas dores com o óleo da copa Iba. E como ela deve ter muitas plantas medicinais aqui, né? Com certeza. Com certeza. Aroeira tem? Aroeira tem. Tem aroeira. Só não estou vendo aqui, mas na região tem. Sucupira também é. Sucupira também é. Sucupira também é. Planta medicinal. Sucupira é bem fácil de identificar, que na época de florada dela, ela flora com a flor roxinha, pequenininha. Não é a flor grande do Ipe, é uma bem menorzinha. É a sucupira. Está na lista de instição. Nossa. A sucupira. E era na época do Brasil colônia, muita sucupira, muito Ipe, muito pau amarelo, foi levado para Portugal. Pau Brasil, principalmente. Pau Brasil, que praticamente está extinto. Começou assim que tem que plantar, né? Jatobar. Que eram usados, inclusive, no grande terremoto que destruiu Lisboa, em 1750. Foi muita madeira daqui. É. Então, essa área aqui já é do governo federal, da União. É da União, né? O Estado, o governo federal, mas pertence a algum ente público. Eu acredito que seja do Estado. Do Estado, né? Do Estado. Porque isso aqui, provavelmente, provavelmente, isso aqui pertencia a Basiliano Sarmento. E deve ter ficado justamente na parte que coube ao Estado, após o inventário dele, para pagar os impostos, né? Na verdade, foi isso. É possível que tenha sido, que é do Estado de Alagoas, essa área. É, provavelmente. Essa área. Uma cerca antiga, pode vir estar sem uso, sem manutenção já. É bom que serve de exemplo para que a área está tomando pedra. Então, de um lado, nós temos aqui uma área que está... Que foi embargada. Que foi embargada pelo IMA e que está em recuperação. Em regeneração. E essa cerca divide justamente a parte da mata fechada. Isso é... Está bem visível aqui, né? Está bem visível. Isso aqui, anteriormente, tinha o quê? Quando vocês embargaram. Era capim, pasto, solo exposto e tinha aí vaca, cavalo, tudo. Pronto, então, você vê a diferença aqui. A natureza já está se recompondo. E isso significa dizer que ela só quer uma oportunidade. É verdade. Não é? Só quer uma chance de... Que não houve replantio, é simplesmente... Deixar a natureza. A natureza fazendo o seu papel, né? Se não há mais mata para haver a questão da evotranspiração local, não vai haver formação de chuva local. Entendeu? Por mais que a chuva venha do litoral, do mar, mais existe a pluviometria local. Entendeu? É tanto que na Amazônia, você vai na região Amazônia, chove todo dia. Tem o horário certo da chuva cair. Chega no Pará, na Amazônia, é assim. Para a exploração, porque a Serra dos Frios tem que ter... Tem um porém aí que ela está inserida na região do Mata Atlântica. Então, a própria lei da Mata Atlântica, ela já inibe vários tipos de uso. Inclusive, desmatamento. Você só pode provocar um desmatamento de Mata Atlântica se for para uma questão universal. Entendeu? Seja para um bem público. Entendeu? Seja para passar uma rede elétrica, seja para algo emergencial. Enfim, para uso fruto público, não para interesse próprio. O que pode hoje, que é um uso sustentável, inclusive existem vários estudos sobre isso, enfim, é o uso da região, para atrativo turístico. Você pode usar a região para atrair turistas. Entendeu? É o uso sustentável da coisa. Trilhas. O pessoal que gosta de fotografar bichos, pássaros, são as famosas passarinhadas. O pessoal local se especializa nisso aí. Começa a trazer gente para cá para observar, observador de árvores. Entendeu? Hoje é o que acontece no município. Muitos locais hoje, que era antes servido para exploração, local de madeira, o que for, hoje é local de trilha, entendeu? Trilha de visitação. Estamos aqui, no momento, numa área que anteriormente foi interditada pelo Instituto do Meio Ambiente e ela está, aos poucos, está se restaurando, está se restabelecendo. Ainda tem muito capim, como a gente pode ver, mas temos já muitas pequenas árvores crescendo. E tem uma, essa daqui do meu lado, que foi cortada, mas a gente vê que ela está ressurgindo. Lá atrás, temos a área, uma área vasta, 100% preservada. e isso nos alegra muito, porque o meu sonho, o meu grande desejo é de ver essa mata como era, provavelmente, no século XVIII ou XIX, totalmente reflorestada. Para o bem de nós que residimos em União dos Palmares e para o bem, enfim, dessa população imensa que mora no entorno da Mata do Frio. Mata do Frio. Mata do Frio.